Olá, é bastante comum surgir dúvidas com relação a utilizar essas sapatas modernas em máquinas de costura modelos antigos, como por exemplo essa Singer 247 aqui. O segredo é apenas com relação a haste de encaixe. Caso sua máquina seja antiga com esse modelo de haste estreita, para utilizar sapatas modernas, é só ter essa haste troca rápida compatível com a sapata. Faz a troca da haste troca rápida para o modelo compatível e pronto. A sua máquina antiga já está pronta para utilizar sapatas modernas. Esse modelo aqui, por exemplo, é uma sapata apropriada especial para costurar tecidos como malhas e tecidos finos em geral, elástico, entre outros. Ela tem essa parte aqui com essa borracha na parte central, que mantém o tecido firme, evitando que a máquina pule ponto no momento que for fazer costura reta e até mesmo zigue-zague. Então é uma sapata bastante utilizada para costurar esses tipos de tecidos no dia a dia. Um detalhe aqui que vou aproveitar e já explicar, uma dica que vou passar aqui. Essa sapata aqui de costura armalha, ela vem com essa borrachinha aqui, encaixada aqui nesta parte da sapata. Então é bastante comum as pessoas comentarem que essa borracha aqui fica saindo toda hora. O que eu costumo fazer é colocar um pouquinho de cola instantânea e já resolve esse problema. Aqui para não exagerar com relação à quantidade de cola, eu vou colocar um pingo de cola primeiramente aqui na ponta dessa chave aqui, que daí eu tenho um controle de dosagem com relação a colocar na peça, para não exagerar e acabar danificando. Então aí eu faço dessa forma, dou uma pequena molhada aqui na parte onde a borracha encaixa, pego a borracha, já encaixo aqui, pronto. Fazendo este procedimento, essa borracha já não vai sair daqui mais com facilidade. Então um detalhe bastante simples de se fazer, porque se acabar perdendo essa borracha, a sua sapata acaba perdendo a função com relação ao funcionamento adequado. Então uma dica bastante interessante. Vou começar removendo este parafuso, para retirar todo esse conjunto aqui, haste e sapata. Esse modelo aqui é a sapata com haste estreita, é o padrão que a Singer produziu para esses modelos mais antigos. Então agora colocar esta haste aqui moderna. É um procedimento bastante simples, não tem segredo. E agora com esta haste, a máquina está pronta para aceitar qualquer tipo de sapata moderna que seja compatível com esta haste. Atenção com relação a esta parte da sapata. Ela fica acima do prendedor e ela tem este movimento. Conforme o prendedor sobe, ela dá um toque aqui nesta parte para aliviar aqui no momento que o tecido faz a movimentação. Então é normal esse funcionamento aqui para esta sapata de malha. Bom, instalação concluída. Agora colocar a agulha correta e fazer a passagem de linha. Bom, o meu objetivo aqui é costurar uma malha um pouco fina. Então nesse caso, utilizar aqui uma agulha 8012 já para este tipo de tecido. Já fiz a passagem de linha aqui corretamente até a agulha. Coloquei a linha da bobina aqui também, passando pela mola da caixa de bobina, importante. Agora fazer um teste utilizando este tipo de tecido aqui fino e já usando a sapata para costurar malha. Começar este teste fazendo o ponto costura reto. Bom, primeiro teste aqui costura reto, tudo ok. Agora acionar o ponto zigue-zague. Aqui então o teste com o ponto zigue-zague. Então já é possível verificar que sapatas modernas funcionam perfeitamente em máquinas de costura antigas, fazendo apenas a troca da haste apropriada. Um outro detalhe também que é possível fazer e já expliquei aqui no canal em alguns vídeos para complementar, é colocar fio linha de overlock na parte da linha da bobina. Favorece maior elasticidade nas costuras para este tipo de tecidos flexíveis que tem tendência a esticar. Bom, então essa dica aqui já vale para todas as pessoas que possuem máquinas antigas tanto Singer como Eugene e muitos outros modelos antigos de outras marcas como Janome e Brother, que também pode fazer a troca da haste, caso não seja desse modelo e utilizar sapatas atuais para diversos tipos de trabalho. Esse modelo que estou utilizando aqui é a Singer 247, um modelo já antigo, mas que muitas pessoas possuem, uma excelente máquina de costura, mas é referência para todos os outros modelos da linha Singer da série 200 que segue os mesmos padrões desse modelo Singer 247. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigado e até a próxima videoaula.